Fala galera, chegamos para mais um momento, café com cripto, aqui no canal Gênios, eu vou falar do BTC, vou falar da Lank e vou falar de um token que está bombando aí nas redes sociais, grande novidade para quem gosta de novidade. Galera, eu quero já agradecer a todos vocês, batemos aí um milhão de visualizações no canal Gênios, é isso mesmo, recebemos uma nova conquista do YouTube, olha só que top, nós estamos aí há mais de três anos já, nesta caminhada, acredito que já passou três anos, então quero agradecer a todos vocês, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, por quê? Você ativando o sininho, já pode fazer isso agora, você ativando o sininho no nosso próximo conteúdo, você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão. Galera, eu vou dar uma pincelada rápida no BTC, tá? Olha só que bacana, o BTC reagindo aqui, né, depois de tocar aqui, galera, ó, próximo, né, 18.100 dólares, próximo do seu último fundo histórico aqui, aonde bateu ali 17, acho que foi 17,555, eu não me lembro exatamente, mas olha só, 17,789 aqui, foi um fundo, né, o qual deixou muitas pessoas aí bem preocupadas em relação à queda, né, depois que ele veio, olhem só, né, essa grande descida, ele tocou esse fundo, teve umas reações aqui, e aqui deixou muitas pessoas animadas, né, 25k aí, chegou a passar um pouquinho de 25k, e agora esboçou uma queda, né, nos últimos dias, porém, já está retomando as forças, tá? Galera, eu vou rapidamente aqui no Telegram falar da Arcanicabes, que está bombando demais nas redes sociais, teve o seu lançamento, teve um grande volume de holders, tá? Está com uma grande ascensão gráfica, eu coloquei este link na descrição, vocês podem ver aí ao lado, nós estamos em muitos grupos do Telegram, dentre eles, Arcanicabes, olha só, que neste momento em que gravamos o vídeo, está com uma positividade gráfica aí de mais de 6%, muito bacana essa ascensão, se você voltar o gráfico desde o lançamento, vocês vão ver que é um projeto que tem aí grandes projeções gráficas, porque, galera, existe uma mescla de estrutura física, com estrutura tokenizada, com NFTs também, bombando demais, eu coloquei este link na descrição, entrem aqui gratuitamente para vocês acompanharem tudo no Telegram, vocês viram que nós estamos em muitos grupos lá, o Telegram do Canal Gênios não para, mas a Arcanicabes vem se destacando essa semana por tudo, tá, por todas as vertentes, melhor dizendo, que ela apresenta em seu projeto, esse é o Instagram deles, este é o site oficial deles para vocês, vamos ver se a internet, né, meio a manivela aqui do canal ajuda, olha só que bacana, tá, galera, um projeto voltado com NFTs, tem a questão de renda passiva também, muito top o projeto Arcanic, vem dando o que falar aí, positivamente falando nas redes sociais, olha só que bacana, tá, então a descrição está recheada de informações Arcanic, para quem gosta de novidade, você está no vídeo certo, tá, bora passar aqui então algumas informações da Alanc, olhem só, estou na Gate, né, quem não é cadastrado na Gate, tem o nosso link também de cadastro, para você fazer o seu cadastro aí gratuitamente, a Alanc, que depois de uma grande alta, né, teve a sua correção, mas veio aqui de uma baixa, né, pessoal, olhem só, o salto incrível que ela deu, né, saindo aí de 0001, né, vamos ver se eu falei certinho, né, até menos do que 1, né, galera, olhem só que bacana, ela cortou um zero, e aí o que acontece, ela bateu aqui, ó, 0006, né, depois da vírgula, teve a correção e está chamando muita atenção, ó, neste movimento que está fazendo, né, vamos ver aí, porque tem grandes notícias, né, em relação a Alanc, vamos ver o que vai acontecer em relação a Burn e tudo mais, vamos ficar de olho nesse ativo, por isso que é importante você ativar o sininho de notificação, porque saindo notícias, saindo informação em relação ao BTC, ao mercado de tokens, a Alanc e outros criptoativos, né, a Terra Clássica, você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, vamos ficar atento, tá, pessoal, em relação a essas Burns aí que estão falando, a questão das exchanges, colocarem os Burns ou não, nós voltaremos com mais informações, pessoal, este foi o nosso momento Café com Cripto, não esqueçam, interajam comigo aqui, deixe o vosso comentário a respeito do mundo cripto, o que você acha que vai acontecer com a Terra Clássica e com a Alanc, a respeito do BTC também, se você acredita que vai ter mais um fundo, ou se vai dali para cima, né, dos 19K para cima, vamos interagir, vamos conversar aqui a respeito, né, deste universo gigantesco de criptoativos, lembrando, tá, que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, não fazemos nenhum tipo de recomendação aqui, não recomendamos compra ou vinda de nenhum ativo cripto, do Token, Serviço, Produto ou Plataforma, ok? Estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí e ligado neste universo gigantesco de criptoativos. Grande abraço a todos vocês, galera, e até o nosso próximo conteúdo, o nosso momento Café com Cripto aqui no Canal Gente.